Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. Então pra começar a desenhar o nosso axolotl, eu vou fazer uma bolinha bem grande para a cabeça e uma menorzinha que vai ser o corpo que fica metade dentro e metade fora da cabeça. Nós vamos ligar as duas partes com uma linha curva e vamos fazer mais três bolinhas embaixo que serão as patinhas, a quarta não aparece por causa do ponto de vista que a gente está desenhando ele. Ah, agora nós vamos fazer o meio da cabeça que vai ser com uma linha curva porque ele está meio de lado. E aí vamos fazer uma linha reta para a linha dos olhos. Então em cima da linha dos olhos nós vamos fazer duas bolinhas para os olhinhos mais uma bolinha dentro que vai ser o brilho do olho pra ficar bem fofinho. Faça duas elipses que são bolinhas achatadas e contorna só a parte de baixo ligando elas para a boquinha. E tem mais meia bolinha aqui, uma letrinha U para a linguinha. Ah, e também tem duas bolinhas acima dos olhos para as sobrancelhas fofinhas. Agora nós vamos fazer um coraçãozinho em volta do olho. Você pode fazer duas bolinhas com uma letrinha V embaixo para fazer esse coração. E tem mais uma manchinha aqui no pescocinho dele. Agora com mais elipses, aquelas bolinhas achatadas, nós vamos marcar os detalhes em volta da cabeça dele sendo três para cada lado, né? Do lado que a gente vê o corpinho ali, a gente vai ver onde ela entra na cabeça e do outro lado a gente vai fazer só os detalhezinhos. Agora vamos fazer a parte de dentro que vai ligar na cabeça, igual eu falei pra vocês, com mais uma elipse e depois na hora de colorir eu vou colocar mais um detalhe super legal. Então fica aqui de olho e tem uma surpresa no final do vídeo. Fica comigo pra você não perder. Agora nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Eu estou deixando um lado mais arredondado e outro mais retinho, vocês estão vendo? E essas elipses, elas se ligam nas que são menorzinhas e estão dentro da grande, tudo bem? Então liga a elipse grande na elipse pequena. Depois que terminou essa parte, a gente já está quase acabando, nós vamos fazer o rabinho dele. Não dá pra ver muito aqui porque está bem lá pra trás, né? Mas a gente faz como se fosse meia bananinha com umas partes mais arredondadas em cima. Agora nós vamos fazer mais um contorno por dentro pra fazer igual a gente fez lá na cabeça e tem mais algumas manchinhas. Ah, agora nós vamos contornar nosso desenho com a caneta para poder colorir daqui a pouquinho. Lembrando que tem uma surpresa no final do vídeo. E você pode contornar com a caneta da cor que você quiser. Enquanto a caneta seca pra gente poder apagar, eu vou te pedir um favorzinho. Que você se inscreva e seja um skit. Ative as notificações e deixe o like kit. Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixe um comentário destacado no Valeu Demais. Vamos continuar? Ah, agora nós vamos apagar que a caneta já secou e colorir. Então nós vamos apagar todo aquele esboço de grafite, mas as partes que eu não contornei com a caneta, eu deixo ela só um pouco mais clarinha. Não apago totalmente pra eu conseguir enxergar e marcar com lápis de cor, tudo bem? Você pode colorir seu axolot da cor que você quiser. E eu estou fazendo ele rosinha mesmo que é a cor dele. Mas eu quero que você use a sua criatividade para fazer o seu. Essa parte do coraçãozinho, por exemplo, que eu não tinha marcado, eu já fiz ela aqui com o rosa um pouco mais escurinho e a língua dele com o verde água bem bonitinho. Aí lembra que eu falei dessas partes que iam ligar na cabecinha dele? Então a gente termina de fazer aquela elipse com o próprio lápis de cor. Isso vai dar um efeito super legal no nosso desenho. E aí eu vou vir com o rosa um pouco mais escuro pra fazer a parte de fora. Se você não tem dois tons de rosa, não tem problema. Você pode fazer com um lápis rosa só. Você pode passar ele com bastante força, bastante pressão na mão pra ele ficar mais escuro e passa bem de levinho pra ele ficar mais claro. Assim você consegue fazer todas essas diferenças. E lembra sempre de usar essa técnica do degradê, que nós vamos tirando a força devagarzinho do lápis pra conseguir fazer aquela transição da cor e ir sumindo aos pouquinhos e ficar super bonito. Fica muito lindo e quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Sempre que for colorir, usa movimentos de elipses bem pequenininhas uma juntinha da outra pra você não deixar muita marca no seu papel. Assim você consegue misturar bem os traços e não vai ficar aquele colorido todo riscado, tudo bem? Aí na boquinha dele eu fiz a parte de baixo mais escura e quanto mais pra cima eu fui deixando clarinho. E depois que você terminar o seu desenho, não esquece de me mandar lá no instaguit arroba Kit Kelly oficial que eu vou compartilhar. E se você ainda não me adicionou no PKXD, o meu nome é Kit Kelly e hashtag 000. É só mandar o convite que eu aceito todo mundo. Terminamos o nosso pet Axolot do PKXD e olha como ele ficou lindo! Gente, eu amei demais esse novo pet. É um bichinho muito fofo e tava faltando um Axolot no PKXD. E agora eu quero mostrar pra vocês os detalhes dele, como ele ficou terminado, que ficou super fofinho e eu quero muito o meu Axolot. Comenta se você gosta desse pet também. E lembra que eu falei que tinha uma surpresa? Eu deixei um código da casa robosãozinho no vídeo e o primeiro a resgatar vai levar ela. Comenta se você conseguiu, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!